O Senhor vem ao nosso encontro, O Senhor vem nos libertar, O Senhor vem ao nosso encontro, Todo espaço vazio do coração, Seja pleno de luz e de alegria, Todo ódio transforme-se em perdão, Toda a treva se torne luz do dia, O Senhor vem ao nosso encontro, O Senhor vem nos libertar, O Senhor vem ao nosso encontro, Todo pranto em sorriso se transforme, O convívio domine a solidão, Vida nova desperte o amor que dorme, Pois Jesus vem trazer a salvação, O Senhor vem ao nosso encontro, O Senhor vem nos libertar, O Senhor vem ao nosso encontro, 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 O Senhor vem ao nosso encontro,